Veja, tornou-se uma moda no mundo de hoje? Ou tornou-se uma moda na Índia de hoje? Que qualquer coisa que venha da América do Norte deve ser valiosa? Ok? Até mesmo o Yoga é popular hoje em dia neste país porque é um relançamento da América do Norte. Sempre esteve aqui por milhares de anos. Isso não importa. Muitas pessoas pensam que o Yoga foi inventado pela Madonna. Eu estava... Eu estava falando com um grupo de pessoas e... só estava contando algo para elas e como exemplo eu disse, veja, até mesmo uma criança hoje sabe que o dióxido de carbono é ruim para o corpo, não é mesmo? Mas alguém embala dióxido de carbono em uma garrafa e diz que isso é bom. Até mesmo o dióxido de carbono engarrafado é bom se uma propaganda bem feita for disparada em você vinda de uma certa direção. Então, eles começaram a dizer viva no momento, viva no momento. Faça uma coisa. Viva em outro lugar e me mostre. Você consegue viver em outro lugar? Não. As pessoas estão lhe dando um ensinamento. Você deve olhar para ele. Qual é a base desse ensinamento? Alguém diz viva no momento. Viva em outro lugar e mostre-me como não viver no momento. É possível? Então, por que esse tipo de ensinamento? Ah, a maioria das pessoas no planeta está começando a entender esse ensinamento como não pense sobre o seu passado ou o seu futuro. Se você não pensar sobre o seu passado ou o seu futuro, a vida vai lhe ensinar uma grande lição. Se você não pensar sobre o seu futuro ou não lembrar do passado, a vida vai lhe ensinar uma lição muito ruim ou não? Ela vai. É melhor que você pense sobre o seu futuro, não é? Então, foram necessários milhões de anos para fazer este cérebro evoluir para este nível de capacidade. Agora, as pessoas não sabem como lidar com ele. Agora eles estão dizendo, não o use. Aproveite-o. Não pense no passado. Não pense no futuro. A beleza do intelecto humano é que você pode olhar para trás um milhão de anos e você pode olhar para frente um milhão de anos se quiser, sim? Supõe-se que os elefantes tenham excelente memória. Eles só lembram de coisas que afetaram suas vidas. Nós não somos assim. Podemos nos lembrar de coisas que afetaram a vida de qualquer pessoa ou não afetaram a vida de ninguém? Sim ou não? Então, a diferença básica entre quem somos e o que outras criaturas são é que somos capazes de nos projetar no amanhã. E somos capazes de nos projetar no passado. Então, se aproveitar o momento significa não pensar no passado nem no futuro, o que eles estão dizendo é, torne-se um inseto ou um verme. Basta aproveitar o momento, todos eles estão fazendo isso. Eles não estão fazendo isso? Insetos, vermes, animais, pássaros... Eles não estão aproveitando o momento? Eles estão. Completamente. Toda forma de vida está. Até você está. A única diferença é que você tem um intelecto para estar nesta vida e ainda poder vagar um pouco por aí. Isso é um privilégio. Esta é a liberdade que você tem. Você quer renunciar àquilo simplesmente porque não sabe como lidar com isso? Só porque você não sabe como lidar com sua inteligência, você quer destruí-la. Na verdade, alguns... Infelizmente, isso vem de uma comunidade científica séria, de um de seus segmentos. Eles estão dizendo que quando a criança nasce, se você remover determinada parte de seu cérebro, toda a criminalidade desaparecerá. Não haverá criminosos no mundo. Todos serão pacíficos e felizes. Isso é desastroso. Se você remover o cérebro inteiro, todos serão fantásticos. Sem problema algum, eles nunca conhecerão nenhum estresse ou angústia ou qualquer coisa. Felizes. Esse não é o tipo de felicidade que você está procurando, não é? Esse não é o tipo de felicidade que você está procurando. Bem, se você estiver morto, você estará realmente em paz. Por que essa dificuldade toda? Por que tentar renunciar à sua inteligência? Se atirarmos na sua cabeça, você ficará em paz? E talvez o mundo também se torne pacífico. Então vamos entender isto, que todas essas coisas são coisas fragmentadas colhidas aqui e ali e postas no mundo para fins comerciais. Como você pode não viver neste momento? Por que você precisa desse ensinamento? Viva no momento. Diga-me. O que você precisa é de métodos para lidar com a sua mente? Você não precisa de um ensinamento sobre a vida. Porque você é vida. Se você não fosse vida, eu deveria lhe dizer como ser vida. Você é vida? Você é vida ou não é? Você é vida, não é? Se você é vida, por que eu devo lhe dizer o que é vida? Apenas métodos para fazer com que esta vida encontre a sua possibilidade plena. Não é preciso ensinar a você a ser vida, porque é a vida. Estar no momento ou aproveitar o momento significa essencialmente estar vivo, não é mesmo? Então, você acha que sua atividade mental, sua competência intelectual e sua capacidade não lhe permitem estar vivo? Não. Elas são a base da sua vivacidade. Elas são a coroa da sua vivacidade em muitas maneiras. A vida evoluiu de uma forma de vida muito básica para a forma como ela é hoje. E agora, o que você carrega como seu córtex cerebral, que o faz pensar em todo tipo de coisa, esta é a coroa da vida neste planeta, não é mesmo? Sim ou não? Esta é a coroa da vida. E você quer desistir dela porque não sabe como lidar com ela, ou ela não está bem ajustada, ou está muito apertada? Não faça isso. Se você quer viver, que é o único anseio que a vida tem, ela quer viver na sua capacidade máxima. Para viver, se eu disser, sabe, um tempo atrás, quando escrevi uma nota e disse, Isha Yoga significa viver e viver plenamente. Daí as pessoas pensaram, ah, eu devo festejar sete dias da semana. Não, não, não. O que você faz por aí não é vida. O que acontece aqui é vida, não é mesmo? O que acontece dentro de você é vida, não é? O que acontece à sua volta é apenas um ambiente para a vida, não é a vida. Este é vida, não é? Para explorar este completamente, em toda sua profundidade e amplitude, em todas as suas dimensões, se você soubesse, você veria que, se você simplesmente sentar aqui, isso é a coisa mais bela que você pode fazer. O que você faz e o que não faz é a sua escolha. Nós estamos sentados na mesma sala, respirando o mesmo ar, comendo a mesma comida, mas neste momento, como estou dentro de mim, se vocês me derem o mundo inteiro, não negociarei com ele. Se você me der o mundo inteiro em troca, eu não farei acordo, porque é maior do que isso, e todo o ser humano é capaz disso. Quando se trata de situações externas, todos nós temos capacidades diferentes. Quando se trata de dimensões internas, todos nós somos igualmente capazes. Isso não aconteceu somente porque você nunca prestou atenção nessa direção. Essa é a única razão, não porque você é menos capaz. A CIDADE NO BRASILEIRO